Olá, turma do nono ano, ainda de quarentena, acabaram nossas férias, mas tomando devidos cuidados, eu espero que sim, né? E a tia está aqui pra dar nossa aula de filosofia. Nós vamos falar da unidade 1, além da razão, tá? Que a gente já tinha iniciado, mas com essa pausa toda, né? A tia vai revisar logo lá do início e dar continuidade no capítulo 1, ok? Já que o que a gente já viu foi só introdução. Primeiramente, nós vamos falar de um filósofo, né? Que não se conhece tanto, mas que ele foi aplaudido mundialmente, que é o Kikgar. Vocês devem acompanhar no livro de vocês, enquanto a tia vai falando, vocês vão grifando os tópicos mais importantes, tá bom? A parte da página 16. O Kikgar, ele foi aplaudido mundialmente por quê? Ele discordava muito dos pensamentos de Hegel, tá? E ele se voltava muito também para a existência. O que ele focou mais nos estudos dele foi sobre a existência, ele se preocupava muito com isso. Então, por isso, nós vamos falar dele, Kikgar e de Schopenhauer, né? O sentimento e a vontade. O indivíduo e sua trajetória de vida. Quando ele fala dessa existência humana, o eu, o eu está aqui, eu existi, tem que se voltar muito pra essa parte. Vocês podem acompanhar o livro de vocês para ele grifando, tá bom? Pronto. Duas colunas muito importantes que Kikgar, ele vem a se identificar. Uma é a busca por propósito e a outra, a liberdade de escolha, que são duas coisas que elas se unem em um único propósito. As obras dele, uma das principais obras dele são o temor e tremor e o conceito da angústia, migalhas filosóficas e demais outras, tá? Ele também refletiu sobre outros sentimentos, como o desespero, a solidão. Vocês já pararam algum dia, já fizeram assim, já sentiram, se sentiram angustiados, né? Ele pensava muito nisso. Essa fase de adolescência, essa fase que a gente passa muitas vezes por pensar, por querer aparecer, por querer dizer, eu tô aqui. Muitas vezes os pais, né? Não dão tanto atenção quanto a isso. Muitos adolescentes, eles passam por essa situação de parar e pensar, se sentir angustiados por imaginar que ninguém tá percebendo que ele existe, que ninguém dá atenção necessária, né? E eles se sentem dessa forma, é assim que vê o Kikgar. Ele diz, ele fala muito de angústia, sentimento de tristeza, de solidão. Eu existo. Pra que que eu existo? Qual a importância da minha existência? Né? Então, afli, triste. Muitos de nós já passamos por isso, por situação de até mesmo desespero, né? E não é por isso também que a gente vai passar a ter de forma que não seja coerente, agir de uma forma totalmente errada. Ele visava também muito isso. Outro filósofo muito importante que a gente pode citar é o Schopenhauer. Ele, ele se voltava muito também pra visão de Kikgar. Também discordava, né? Do pensamento hegeliano que era totalmente voltado para uma coisa fora da realidade, entendeu? Ele diz, ele, ele, duas religiões que, que o Schopenhauer, ele sempre levava em consideração, ele se baseava muito nessas religiões orientais, era o Hinduísmo e o Budismo. É por isso que eles não tinham uma visão totalmente igualitária em relação a isso, tá? Ele falava também da vontade, tá? O sofrimento voluntário, ele falava da vontade. O corpo humano é a vontade. É, você talvez esteja se perguntando, mas o ser humano não é um ser que age racionalmente? Será que o ser humano, ele, ele, ele não para pra pensar racionalmente? É isso que a gente sempre pregou até agora, né? É verdade. O ser humano, por meio do uso da razão, ele aprende a refletir sobre as coisas, os fatos, as pessoas, e ele adquire, a partir daí, né? É, o conhecimento. Foi assim, pra Schopenhauer, Schopenhauer, pra ele perceber, né? A importância dessa parte de vontade, né? E ele, olha, eu olho muito, eu penso muito, né? A respeito dele, que ele vê muita parte do pessimismo, né? O pessimismo pra ele, pode ser sintetizado em suas próprias palavras. Dizia assim, a vida é um negócio que não cobre seus custos, né? Ele comentava essa frasezinha, tem até no livro de vocês, na página 21. E lá também, tem falando uns tópicozinhos sobre esse filósofo. E quando eu passar a atividade de vocês, vai ser referente à biografia deles. Porque eu queria muito que vocês fossem atrás, em busca de conhecer mais esses dois pensadores. Entenderam? O mundo como vontade, representação, é a principal obra, né? De Schopenhauer. Porque ele se voltava muito a essa parte da vontade humana. Mas também tinha essa parte de pessimismo, tá? Se da vontade cega, sua presença no universo não determinaria nenhuma ordem racional. Diferentemente do que afirmava, é erredo, tá? Os acontecimentos não seriam explicados por meio do projeto ou objetivo racional. Assim dizia ele, Schopenhauer. Tá bom? A atividade de vocês, eu vou colocar na plataforma. Eu espero que vocês estejam atentos, o que a tia tá explicando. Releiam de novo o conteúdo, porque a prova que eu vou passar, a prova global de vocês, vai ser baseada no que eu acabei de falar e também na questão do livro de vocês, tá certo? Espero que continuem bem, tá? Até a próxima aula. Grande beijo! Olá, minha turma do nono ano. Quanto tempo, né? A tia tá com muita saudade de vocês, mas peço que continuem em casa por um bom período ainda. Se Deus quiser, isso vai passar logo e a gente vai estar junto. É bem próximo, tá certo? Bom, a tia hoje vai falar pra vocês da unidade nova de vocês, a unidade 2. Logo que começamos o nosso recesso, né? A gente tinha acabado de fazer a nossa prova sobre a unidade 1 e hoje eu estou iniciando a unidade 2 e peço que vocês fiquem bem atentos ao conteúdo que vai ser explicado. Se possível, se possível, eu vou grifando os tópicos mais importantes e estudem, tá? Globalização é o que a tia vai falar, né? O que vem a ser a globalização? Globalização se refere ao fenômeno de integração social, político, econômico e cultural decorrente de fluxos internacionais, né? Quando a gente fala no geral. Globalização, globalização. Durante a Guerra Fria, disputa entre os Estados Unidos e também a União Soviética pela Hegemonia Mundial gerou, né? A corrida mametista e a corrida espacial, tá? Esses dois fenômenos, esses dois, né? Foi assim, empate e teve com isso o início da grande revolução tecnológica. Isso foi bom, né? Por um lado, ajudou demais a globalização, porque as novas tecnologias, elas foram fundamentais para o surgimento de várias formas de ciência. Ajudou demais nesse caso, né? Com a automação industrial, a robótica, a biotecnologia, tecnologia, a gente pode citar também a informática, né? A nanotecnologia, também foi citada, e transformaram as atividades econômicas. A gente pode até perceber que quanto a isso, veio ajudar assim, praticamente demais. Esse processo tem levado a rápida de fusão, né? Alterando assim, a nossa percepção de distância entre os lugares. Pra ter ideia, gente, na década de 60, né? 1960, uma viagem de avião de Rio de Janeiro que era Los Angeles, nos Estados Unidos, demorava mais ou menos, assim, uns dois dias, tá? E hoje, né? Atualmente, um voo dura em média metade de um dia, umas 12 horas, né? Por volta disso. Então, a tecnologia, ela tem influenciado demais na globalização, né? Quando eu falo de globalização, eu falo do geral, ela tem esse diferencial. A pesquisa e a produção tecnológica são a diferencial entre os países, a inovação tecnológica. Mercado global, por exemplo, né? A ampliação das trocas comerciais internacionais foi facilitada, desculpa, foi facilitada pelo aumento da liberação do comércio. Isso pela OMS, né? Organização Mundial do Comércio. Cabe a esse órgão, entre outras funções, mediar as relações e as riscos comerciais entre os países. É as trocas comerciais que começaram a ocorrer com mais facilidade também, né? Influenciou de alguma forma em relação a isso, tá bom? Hoje, tudo é muito tecnológico, tudo é muito fácil. Nós temos acesso às coisas com mais facilidade, tá? As grandes corporações, né? Quando eu falo de grandes corporações, eu falo das transnacionais, essas empresas que vêm de alguma forma influenciar em nosso meio, tá? Essas corporações, geralmente, têm que ser em um país desenvolvido. Aí, aquele país, a empresa se desenvolve e o que é que ele vai fazer com os demais? Vai criar filiais, né? Eu tenho uma empresa em determinado país bastante desenvolvido e em outros países são criados filiais daquela empresa, tá? Tem um determinado nome e no outro local vai ter também mais, um tamanho mais reduzido, com menos funcionários, mas que também fazem parte da mesma empresa. Isso são as transnacionais, né? Até a década de 80, quando prevalecia um forte potencialismo econômico dos mercados, essas empresas recebiam outro nome, né? Elas eram chamadas de multinacionais e hoje, né? São chamadas de transnacionais, tá? Os países onde elas são instaladas, das corporações transnacionais, elas oferecem uma série de vantagens para as empresas, tá? A mercadoria são fabricadas com menos gasto, né? Eles vão gastar menos com mercadoria, com a matéria-prima, com demais outras coisas. O trabalho no mundo global, como a gente pode resumir isso, né? Com a expansão das transnacionais, ampliou a produção em escala global. Então, na economia global, exige trabalhadores cada vez mais qualificados, especializados para aquilo que eles estão fazendo, né? Se eu estou investindo naquilo ali, eu quero de boa atualidade. Eu quero pessoas que façam a diferença na minha empresa, certo? É necessário que esses funcionais sejam capazes de lidar com as novas tecnologias, o reconhecimento e a constante atualização desses profissionais, né? No trabalho atual. Então, eles devem ser capacitados o tempo todo, fazendo cursos, treinamentos, devem estar atentos a tudo isso, a modernidade, a tecnologia, né? Senão vão ficando para trás, perdendo seus empregos e com isso vão perdendo cada vez mais também o nosso mundo em si, né? De tecnologia. A globalização e a exclusão social. Com a globalização, gente, muitas pessoas, elas foram perdendo por isso. Não só pessoas, como empresas também, tá? O produto e consumidores deixaram de ter nacionalidades específicas. Então, o que foi que aconteceu? Grande parte da população mundial não tem acesso à internet, né? Não tem acesso também aos sistemas de saúde que devem ter, não tem acesso à educação necessária e isso vai fazer com que eles fiquem atrasados em relação aos demais que estão tendo acesso a tudo isso. No mundo globalizado, onde ocorreu grande avanço na ciência, uma parcela da população chega à idade adulto sem ser alfabetizado. Muita gente, eles não têm um nível, digamos assim, um fundamental, um ensino fundamental, eles não chegam a ter. O que é uma pessoa analfabeta? Uma pessoa que não sabe ler nem escrever, né? E grande parte dos adultos, eles não estão tendo esse acesso, mesmo com um avanço tecnológico. E se eu não sei ler, eu não sei escrever nem o meu nome, como eu vou saber praticar algo, né? Tecnologicamente? É bem complicado também para essas pessoas. Esses problemas, eles possuem relação direta com o aumento da desigualdade, tá? Isso foi feito um estudo em 2017 em relação a isso, né? E somente 1% da população global controla uma riqueza que equivale a dos demais 99% da população. Então, a desigualdade social é totalmente extrema. Então, gente, por aqui eu vou terminando o conteúdo do tema 1 de vocês, tá? Depois eu dou uma revisãozinha bem básica através de atividades, tá? A sequência, a atividade vai na plataforma, tá? Anexada. E vocês, logo no próximo vídeo, a gente vai explicar o que mandou. Espero que vocês tenham atenção maior em relação a isso, tá? Grande beijo, até a próxima.